E aí galera, pra vocês aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam unidos a mais um vídeo E nesse vídeo a gente vai falar sobre o novo Paz de Elite e sobre muitas novidades aí no mundo do Free Fire, rapaziada E mano, sério, antes desse vídeo começar, já peço pra vocês pra deixarem aquele dedão no like, tá? Aquele dedão no like maroto aí e instrua-se no canal, rapaziada E vamos também pra nossa incrível meta, mano, que é a nossa marca, que nesse vídeo aí vai ser de 7 likes nesse vídeo, rapaziada Eu sei que vocês conseguem, né, porque vocês ali são muito da hora Então, sem mais enrolações, é nóis e bora pro vídeo Bem, rapaziada, antes desse vídeo começar, mano, gostaria de falar pra vocês o sorteio que tava acontecendo lá no meu Instagram Se você não me seguiu lá ainda, corre lá agora, Felipe Underline Furioso Porque lá, mano, eu vou tá fazendo um sorteio de 5 mil diamantes, rapaziada Isso mesmo que você ouviu, um sorteio de 5 mil diamantes Então corre lá agora no meu Instagram e me segue, mano E eu também, né, não poderia a gente falar que lá no meu Instagram eu vou tá fazendo, basicamente Eu vou tá escolhendo os membros, né, que vão tá participando do meu time, velho Do meu time profissional de Free Fire, velho Então se vocês também querem dar sua sorte, que você joga bem Free Fire, velho Você acha que merece estar em um time, velho Corre lá no meu Instagram, me segue lá Porque em breve eu vou tá mandando, basicamente, os stories, né, pra vocês Seguirem os passos pra poder participar do meu time, beleza? Então é isso, rapaziada, e é nóis! Bem, rapaziada, esse vídeo, né, mano, foi feito com o intuito ali de falar apenas, né Do, basicamente, dos novos modos e do Natal, mano Do, basicamente, da atualização de Natal que a gente vai ter em breve no Free Fire, rapaziada Então, mano, bora começar, velho, porque só tem item da hora aqui, mano Sério, mano, só tem coisa massa Então, se ligam aí, e é nóis! Bem, rapaziada, vamos começar falando da nova interface do Free Fire, velho Eu criei uma nova interface para o Free Fire Eu criei a ideia, criei um concepto ali, né, mano Sério, mano, deu bastante trabalho Então, mano, por isso que eu peço pra vocês Pra deixarem o dedão no like bolado, mano Porque assim, vocês juntos, né, me incentivam A trazer mais e mais desses concepts, né, para o Free Fire, mano E eu já fui autor de diversos concepts, né, mano Eu fui o primeiro brasileiro e o primeiro youtuber do mundo Do A Face da Terra a gravar sobre a P90 Descobrimos também eu e o Chique juntos A nova moto Mano, sério, a M60, mano Já teve diversas coisas que eu criei o concepto E aí a Garena resolveu trazer, né Parece que os moderadores da Garena, né, até gostam aqui do canal Então, Garena, por favor, velho Você tá vendo esse vídeo? Deixa eu ser parceiro de vocês, mano Me convida pra ir nos eventos aí e jogar Free Fire, velho Então, rapaziada Basicamente, velho, essa interface do Natal, né, mano Seria a nova interface, né Pra dar uma atualizada no game, né, mano Porque atualmente a gente teve o Halloween E até agora tá a interface do Halloween lá, né Parece que o Free Fire não vai voltar ao normal Até trazer uma nova interface, né No caso, eu acho, na minha opinião Que vai trazer a interface do Natal primeiro Com certeza vai ter a interface do Natal, rapaziada Porque Natal, mano, é uma época bem mais estourada que Halloween, tá, mano Vamos contar aí que Halloween é mais na gringa E Natal, em geral Natal é todo mundo, mano Todos, todos os que jogam Free Fire aí Passam pelo Natal e comemoram o Natal, né, mano E, mano, sério, rapaziada Tá bem da hora essa nova interface Comenta aí o que você achou, mano Será mesmo que a Garena vai trazer uma nova interface assim pro game, velho? Deixa seu comentário aqui embaixo, beleza? Eu realmente dediquei bastante ali, mano Alguns detalhes não ficou tão bem feitos, né, mano Eu poderia ter melhorado mais Mas, na minha opinião, ficou bem da hora ali Uma ideia, né, pra Garena trazer pra nós Jogadores de Free Fire, então comenta aqui embaixo, beleza, rapaziada É isso aí, e é nóis Bem, rapaziada, vamos falar também, velho Do novo passe de Elite, né, mano Que daqui a alguns dias, ó Vou entrar no meu Free Fire agora Pra poder conferir, né O dia que vai ter o novo passe de Elite, rapaziada Eu fiz algumas teorias aqui pra vocês, né Teorias ali sobre o passe de Elite Que pode ser que a gente tenha ali O novo passe de Elite, né Com o tema natalinho, né Com o tema diferente de tudo que a gente já viu aí, né Que saia desse tema dos 8-bits Porque o 8-bits tá da hora, rapaziada Mas muitas pessoas esperavam bem mais Do que, é... Basicamente a gente recebeu, né Do que veio para o Free Fire, né, mano Por quê, rapaziada Por quê? Me fala o porquê Porque o 8-bits, velho Mano, o trailer tava sensacional, rapaziada Mano, sério O trailer tava demais, mano Tava surreal E aí, velho Basicamente, né A galera chegou ao passe e tal E aí teve alguns itens lá Que a galera nem esperava, né Tipo, por exemplo, né Uma coisa que não tem nada a ver Tipo, uma prancha Que não faz nada É... A não ser, tipo Sair umas luzinhas e tal Que nem saiu do comum, né, mano No outro passe dos piratas Se eu não me engano Que eu acho que foi o dos piratas Teve até espada Que era bem mais da hora E teve diversas outras coisas, rapaziada Até como mochilas e tal Que não saiu muito legal no game, tá Apesar que as skins são realmente muito, muito da hora As skins são bem chamativas Mas o passe foi bem mais fraco que o anterior, mano Olha só pra vocês terem uma noção, né, mano Então, velho A galera poderia estar trabalhando, né Em um novo passe Porque falta 18 dias 18 dias 3 horas e 39 minutos e 53, 52, 51 segundos, rapaziada Então, mano, sério Faltam 18 dias ali pro novo passe E quem sabe a galera ali prepara pra gente, né Um passe natalino Um passe com algumas skins de Natal Sério, ia ser sensacional Imagina só um trailer, mano Tipo, modo neve É... Basicamente passe natalino Logo interface Rapaziada Ia tá sensacional demais o game Então, comenta aqui embaixo Sobre o que você acha, velho Você acha que deve ter um passe natalino Você acha que deveria vir um passe natalino Mano, comenta aqui embaixo E vamos flodar Nas redes sociais da Garena, velho Corre lá no Facebook da Garena Eu deixo sempre na descrição aqui pra vocês Corre lá e comenta, Garena Sério, traga lá o novo passe de elite natalino Passe de elite natalino Hashtag passe de elite natalino Porque aí, quem sabe A Garena dedica em trazer pra gente Um passe bem da hora Como vocês estão vendo na imagem Agora, velho Olha só essa imagem, mano Uma imagem que é uma fanart, né Mas é uma imagem Olha só como que dá essa imagem Tipo, um skin do Papai Noel Uma skin de uma mocinha ali Muito doida Outro skin lá atrás Ninguém sabe se essa imagem É uma imagem oficial, mano Só tem essa metade dessa imagem Provavelmente deve ser fake, né Deve ser uma fanart Mas ficou bem da hora ali Tem uma nova dança ali Que seria a dança Floss, mano De longe eu conheço essa dança, mano Que é a dança do Fortnite Mano, novo ticket Pra poder mudar de nome e tal Então, é isso aí Comenta aqui embaixo E é nóis Bem, rapaz E ali sobre a questão do ticket Pra trocar de nome, né Mano Foi vazado agora, mano Novamente nessa questão do ticket aí E parece, mano Que esse ticket vai vir sim No Natal, mano Mano, será mesmo que no Natal A gente vai ter um ticket Pra poder trocar de nome, mano Seria ali um ticket grátis Pra todos os jogadores Poder trocar de nome Pro nome que você querer novamente, né Pro nome que no caso Estiver disponível Pra você poder usar, mano Eu no começo do game Eu achei que não ia dar nada e tal Eu coloquei Furious 2227 Caso você queira me adicionar Só adicionar que eu aceito E jogo com vocês, tá, mano Mas, rapaziada Sério, eu queria mesmo Era Furious Oficial Furious Clash Furious Fire Quem sabe Mano, eu queria um nome assim É agora, né Mas custa 800 diamantes, mano É muitos diamantes Pra poder trocar de nome Simplesmente trocar de nome Pra mim, eu acho que não compensa Não vale a pena, tá, rapaziada Mas pra quem quer realmente Gastar no game Quer, sei lá, mano Luxar, gastar um diamante E quer trocar de nome Todo dia Pode trocar Fica à vontade, mano Mas pra quem não tem condição É realmente surreal Tá querendo colocar esse valor Eu realmente já até Mandei mensagem pro suporte Pra ver se vocês decidem ali Baixar o preço e tal Mas nada até agora, tá, mano Então comenta aqui que você já Tinha que te trocar de nome E é isso aí Bem, rapaziada E sobre a questão ali, mano De... Do novo modo neve, né, mano Nada ainda foi confirmado, mano Mas parece que a gente Vai ter sim Um modo neve, mano Ou, mano Ou algo parecido Ou alguns enfeites ali É só relacionado à neve Quem sabe até bonecos, né Foi vazado aí agora A questão dos bonecos, mano Boneco de neve E com o tema neve, mano Mano, ia ser sensacional Tipo, lugares das pedras, sabe, rapaz Se eu colocar boneco de neve Tem aqueles espantários, né Que colocou no Halloween e tal Que a gente confunde bastante Até com inimigos Velho, imagina só Bonecos ali de neve, mano Ia ser, mano Sensacional, rapaz Eu comendo o que você acha, velho Ia ficar realmente muito da hora Em breve eu vou trazer Um novo vídeo pra vocês Apenas falando disso Apenas falando sobre o modo neve Porque, mano Ia ser coisas absurdas no game Então é isso aí, rapaziada Deixe seu comentário aqui Sobre o que você acha do modo neve E é isso aí Então, pessoal Esse foi o mesmo vídeo Eu espero mesmo que vocês Tenham gostado de coração Não esquece de deixar Seu dedão no like aí Se trouxe no canal Pra mais vídeos como esse E comenta também O que você queria Que viesse pro Free Fire, velho Quer aparecer aqui no meu próximo vídeo Me manda a resposta Dessa pergunta O que que você queria Que basicamente apare... É que tivesse no Free Fire, né, mano Manda essa resposta Lá no meu Instagram Que tá aparecendo agora Pra vocês na tela Eu vou pegar a melhor resposta E tá premiando com gift card E ainda vai aparecer No meu próximo vídeo, tá, mano Então, corre lá, rapaz É no meu Instagram Porque, mano Eu sempre costumo Fazer sorteio pra vocês Ali é uma rede social Que eu tô usando bastante Mas eu não tenho Um retorno da hora ainda Então, mano Sério, eu queria lá Um Instagram, mano Não vai custar nada É coisa de um segundo Dá pra você logar No seu próprio Facebook, mano É uma rede social muito da hora Pra você que gosta De acompanhar o Free Fire Então, é isso aí, rapaziada Tamo junto Forte abraço É nóis Valeu, falou E fui Bem, outra coisa também, velho É, esquecendo aqui Quase que eu me esqueci de falar, tá Do sorteio que vai ter No meu canal secundário Que vai ser em breve, tá Eu preciso chegar Aos 40 mil inscritos lá O link também vai estar Na descrição pra vocês Se você querer conhecer Meu canal secundário Link aí na descrição Porque lá eu posto Diversas coisas pra vocês, beleza Então é isso aí É nóis, falou E fui Ah é, eu aposto que você não sabe Qual é a palavra mágica Você acha? Ora Diversas coisas pra vocês Oi 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 Oi